Música Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean E hoje eu estou aqui para dar uma dica para você que é dono do Playstation 4 Principalmente agora que a gente está nessa quarentena que está todo mundo tendo que passar né O que tem é que aqui no Playstation 4 você tem 3 jogos e não são 3 joguinhos São 3 jogos muito legais, muito daora, de graça É isso aí, você não precisa assinar a Playstation Plus Esse aqui simplesmente se você tiver um Playstation 4 você pode pegar eles de graça aí na sua contita Beleza? Então vamos lá, vamos mostrar aqui para vocês, você não precisa pagar nada nem assinatura Não precisa assinar nada, vamos mostrar para vocês aí rapidinho como é que faz isso Você vai estar aqui no menu do seu Playstation, muito bonito, muito daora Você vai vir aqui na Store, como sempre você vai fazer isso Você vai vir aqui embaixo nessa aba chamada Popular, está vendo? E nessa aba aqui você tem os dois primeiros jogos que são aqui, Uncharted e Journey Como você pode ver ali, está escrito ali, Play at Home, baixe esses jogos gratuitamente Clica aqui, bonitinho, e você vai abrir aqui para pegar tanto o Journey quanto o Uncharted Pode ver aqui que o Journey eu já tenho, que eu já peguei de algumas outras vezes Mas o Uncharted eu não tenho, não está escrito ali, gratuito Você vai clicar aqui no jogo, ele vai abrir a telinha do jogo lá, está vendo aí, bonitinho Show de bola E você vai clicar ali em baixar, beleza? Vai apertar ali e ele vai começar a baixar o jogo aí para o seu console Vamos clicar aqui em baixar só para vocês verem como é Bonitinho, beleza? Tá aí, e pronto, ele vai começar a fazer o download Tranquilo, suave, na nave, beleza? Esses são dois jogos, tá? Dois jogaços aí Tanto o Uncharted quanto o Journey, né? Pô, esses aqui são três Unchartes do Playstation 3 Três com a versão remaster ainda, né? A versão melhorada E o Journey, né? Um dos jogos mais artísticos da nova geração Mas tem mais um ainda E esse é um clássico Para você que é velho como eu, você vai se divertir muito Mas você também que é jovem, você vai gostar Porque é uma versão atualizada e muito da hora do clássico Que é, você vai vir aqui na barra de pesquisa Eu não mostrei para vocês, né? Vamos mostrar Sobe lá, vem aqui em pesquisar, tá vendo? Clica aqui, bonitinho E digita aqui na pesquisa P-A-C De PEC PEC E você vai achar ali no canto direito, como você pode ver Pac-Man Championship Edition 2 Gratuito Tá escrito aqui Vamos clicar aqui também A gente vai entrar aqui na pagininha aqui do Pac-Man E você bota baixar E vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Uncharted Ele vai baixar para o seu console E você vai poder jogar esse jogo Que também é muito da hora É um Pac-Man, como vocês estão vendo aí pelo fundo Pelo trailer que tá passando ali no fundo É um Pac-Man revolucionário Ele tem muitos conceitos novos É um Pac-Man muito divertido Então é isso aí, cara Três jogaços grátis aí Para você jogar durante essa quarentena E esses são grátis de verdade Não precisa assinar Não precisa fazer nada Então, cara Não perca seu tempo E pegue esses jogos aí para você Beleza? Mas era isso, pessoal Não tem muito mais o que eu falar aqui Era uma dica simples e rápida Para essa quarentena Não esqueça de deixar aquele Joinha Maroto Para a gente aqui na divulgação Não esqueça de seguir As nossas redes sociais E também não esqueça aí De se inscrever no canal Para você não perder nenhum conteúdo Que a gente posta por aqui Beleza? Então é isso aí Vamos ficando por aqui Um abraço para todo mundo E também... Um abraço para a gente Tchau, tchau.